Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu vou estar gravando aqui pra vocês a minha tarde De manhã eu saí, fui no centro, resolvi algumas coisas, cheguei, tem pouco tempo, almocei, tô aqui sentada Agora eu vou começar a organizar aqui a casa, vou gravar tudo pra vocês E é isso gente, bora pro vídeo Vou mostrar as coisinhas que eu comprei lá pra vocês também, foram poucas, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, é isso que eu vou mostrar nesse vídeo Então meus amores, foi pouquinha coisa que eu comprei, mas eu comprei aqui Essa vasilhinha aqui, pequenininha, achei ela fofinha, então eu comprei, é da Triunfo Comprei também esse vaso aqui pra por ketchup Não comprei de maionese, gente, não gostamos de maionese então Não terá maionese nesta casa, né? Comprei essa xícarinha aqui, foi R$5,00, vocês acreditam, gente? R$5,00 essa xícara Aqui foi R$10,00 Aqui R$2,50, como vocês viram E aqui foi R$5,00 Vou mostrar pra vocês também ali uma toalha Então gente, eu comprei essa toalha aqui também Do Mickey pro meu filho Linda E ela foi R$18,00 Comprei também, gente, lá Uma máscara Aqui, essa máscara aqui E também, gente, eu comprei essa coberta aqui Da Mickey também Da Mickey, né? Do Mickey, né? Quer dizer, tem os dois Pra meu filho Também Porque eu tô pretendendo fazer o quarto dele do Mickey, né, gente? E tudo que eu vejo do Mickey eu já quero comprar E foi isso, gente Só foi isso mesmo que eu comprei, tá? Então, meus amores A minha sala tá assim Cheia de brinquedo Meu filho espalha tudo pela casa Alguém se identifica aí E aí? Tô buscando dela aqui agora, tá? Tchau 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 Então, gente Então, gente Vamos dar pausa agora Para Um docinho, né? Então, gente Coloquei aqui pro meu filho E pra mim Não coloquei muito Porque ele é bom Mas muito Se torna enjoativo Então Só um pouquinho mesmo, né? Então, meus amores Já organizei aqui a sala É... Meu quarto já está organizado A cozinha também, né? Já está tudo organizado E o quarto também O bando já está lindo E é isso, gente Então, gente Agora eu vou lá na casa da minha mãe É a segunda ali, tá vendo? A segunda casa Eu vou lá agora Porque no vídeo de perguntinhas Muita gente me pergunta Se eu morava perto da minha mãe Então, a casa dela lá E eu vou lá agora Então, meus amores Cheguei lá de manhã já Agora eu vou fazer um bolinho Pro café da tarde Vou fazer um bolo de coco Aqui com a massa pronta Aqui tem os ovos O fermento A margarina E aqui O leite Eu vou fazer na mão mesmo Rapidinho O forno já está ali Preaquecendo 170 graus E é isso Vou começar aqui Vou mostrar pra vocês Como eu faço aqui pra gente Bater na mão mesmo Rapidinho Vou colocar aqui A massa Vou colocar Os três ovos Deixa eu ver se está branco Vou misturar aqui Vou colocar A massa Vou misturar A massa Vou misturar E agora eu vou acrescentar o leite Tá gente O leite Eu vou acrescentando Conforme Vou precisando Tá Vou mexer aqui Quando tiver quase Pronto Eu vou lutar pra vocês Então gente Vou colocar um pouquinho De madrino aqui No olho mesmo Vou lutar fofinho Vou mexer aqui Vou colocar um pouco de fermento Também aqui No olho Tá Mais ou menos Uma colher mesmo Vou mexer no olho É pra o nosso bolo Crescer Né gente Então gente Está pronto aqui A nossa massa Agora eu vou colocar Aqui na forma Já está aqui Montada Minha querida Não Montou Vou colocar aqui Então meus amores Agora eu vou preparar aqui A papinha do meu filho Né Porque ele toma Já coloquei A massa maisena Açúcar E o leite Vou preparar aqui Agora Então meus amores Ficou pronta aqui A papinha de Rian Vou esfriar aqui Que é pra Dá ele daqui a pouco Vou dar banho nele Porque aqui já está escurechando Tá Então gente Já está aqui A mamadeira dele Prontinha Lembrando a vocês Que ele come Agora cedo Mais tarde Quando a gente for comer Alguma coisa ele também come Tá Então gente Já coloquei aqui Agora a água do café Tá Então meus amores Nosso bolo Sai aqui Fofinho Mostra pra vocês Meu amor Tá lindo Tá gente Eu vou desformar ele aqui Depois quando eu desformar Eu mostro pra vocês Tá Então meus amores Tá ali o nosso bolo Já desformado Com lindo Gente Tá com cheirinho Ótimo E é isso Minha gente Então meus amores Eu apareci aqui Pra finalizar o vídeo Com vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Gravei pra vocês Uma tarde Comigo É gente Tô finalizando por aqui Porque já tá escuro Tá E era somente Uma tarde comigo Então tô finalizando O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe muito like aí no vídeo Se não se inscreva No canal E compartilhe o vídeo Pra que o YouTube Recomende pra mais vídeos Tá Um beijo E até o próximo vídeo Tchau